Voltando aqui, o Papo com o Autor, conversa com autores publicados pela Editora Reformatório. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Mário Bortolotto, autor de Este Tal de Amor e Outros Sentimentos Cruéis. E o pior lugar que eu conheço é dentro da minha cabeça, que é dramaturgo, ator, escritor, poeta, compositor, cantor, dono de bar e de teatro. Mas falando pelos livros, começando aqui pelos livros, esses títulos foda de onde que vêm, Mário? Eu sempre tive um apreço pela ideia de títulos, sempre gostei de títulos. Eu lembro que sempre me impressionava muito os títulos dos livros do Roberto Drummond, por exemplo, sabe? O Dia que Ernest Hemingway Morreu Crucificado, Quando Fui Morto em Cuba, Hitler Manda Lembranças. Tinha uns títulos fodidos, sangue de Coca-Cola, né? Então eu sempre gostei muito de títulos. E aí eu tenho um apreço muito grande por títulos. Eu lembro que o J.B. Medeiros, que é um jornalista que hoje trabalha no Estadão, a gente se conheceu em Londrina, quando ele trabalhava na Folha, em Londrina, ele dizia que eu escrevia peças só para colocar títulos. Você tem facilidade com isso, porque tem gente que sofre pra caralho, põe um título meio besta, né? A pessoa, às vezes, escreve bem pra caralho, mas não consegue colocar um título que chama a atenção. Sim, esses aqui sempre chamam a atenção. As pessoas olham, quem já te conhece, claro, conhece o seu trabalho, mas quem não, por acaso, não conhece, o título chama sempre a atenção. É, acho que é importante para o livro ter um título bom. É uma capa boa, né? No caso dessa, acho que essas duas capas são muito legais. E eu também gosto muito de capas, assim, sempre penso muito em qual vai ser a foto, qual vai ser o desenho que vai estar na capa, porque eu acho importante chamar a atenção. Essa aqui é do Rodrigo Sommer, né? A foto é do Rodrigo Sommer. E essa aqui é do Ninil Gonçalves. Isso. Ô, Mário, e nesses dois livros, em outros seus, né, esses dois que eu editei, mas em outros seus que eu li, assim, tem sempre uma coisa, assim, tanto lírica, um eu, que é mais que narrador, personagem, autor, assim, dá essa impressão de que tem muito, assim, de você mesmo. É você que está falando, né? Aqui no Estal de Amor mesmo, eu classifiquei, cataloguei como crônica, porque é o que mais me pareceu, assim, fazendo crônicas mesmo de assuntos cotidianos e experiências suas, muitas vezes, né? E essa ideia é do... é por quê, assim, essa vontade de contar essas histórias, compartilhar essas coisas com os leitores, assim. É necessidade ou não? O que é isso? Eu não sei se é uma necessidade, mas, assim, eu curto fazer e sempre curti escrever sobre o que estava acontecendo ao meu redor, comigo, com meus amigos, com a minha família. Não é à toa que eu acho que os escritores, assim, que eu sou fã, assim como Henry Miller, Kerouac, Bukovic, esses caras todos escreviam sobre a vida deles também. Reinaldo Moraes também. Quer dizer, porque eu acho que eles misturam um pouco, é claro, que o Reinaldo de Moraes até chama de conficção, né? Aquele mistura conficção com ficção. No meu caso, assim, é bem explícito mesmo, assim, né? A não ser quando eu escrevo um romance, mesmo, como Mamãe Não Voltou do Supermercado, que tem um personagem que é todo ficção ali. Mas mesmo nesse romance de ficção, tem momentos que eu me insiro ali, colocando coisas da minha própria vida no romance de ficção. Mas o Bagan, a Na Chua, por exemplo, já não é um romance de ficção também, é um romance mesmo de que, de fatos que aconteceram comigo, as histórias que aconteceram comigo mesmo, assim. Então, na verdade, sempre tem isso, essa coisa autobiográfica. Eu acho que é porque os escritores que eu gosto escrevem sobre a vida deles. Eu acabei naturalmente fazendo isso. A não ser, claro, quando eu resolvo escrever, eu sou um personagem mesmo, que invento, né? No caso, por exemplo, do Madalena, que é um personagem que está no livro de contos do DJ, que é um massagista de futebol, que passou por três copos do mundo, etc. Que ali é tudo ficção mesmo, né? Mas, assim, geralmente eu vou misturando um pouco de ficção com ficção. Por que você está sempre de óculos escuros, inclusive agora à noite? Na verdade, nem estou sempre de óculos escuros, assim. Eu gosto de ficar de óculos escuros, diferente. É. Assim, se eu pudesse ficar de óculos escuros o dia inteiro, eu ficaria. Até em casa. A noite inteira também. A noite inteira também. Mas, assim, eu tinha uma namorada que falava que quando eu queria me disfarçar, eu tirava o óculos, né? Mas eu gosto muito mesmo de ficar de óculos escuros. Também para me proteger um pouco também. Eu sou tímido. E aí, porra, você está aí, eu fico olhando, as pessoas ficam... Eu fico inibido, às vezes, de estar olhando as pessoas. Eu gosto de olhar as pessoas. Assim, não é uma questão de... Eu gosto de ficar vendo o que as pessoas estão fazendo, como elas estão agindo, a maneira como elas bebem, como elas seguram o copo. Tudo isso, acho que é... É material para o meu trabalho, até como ator também. E como escritor também. Aquela pessoa segurou o copo daquela maneira. Eu gosto de estar meio disfarçado. Por trás do óculos dá para observar. Dá para observar a vida alheia. Se as pessoas se incomodarem. Eu não quero ser invasivo com ninguém, mas eu gosto de olhar as pessoas. Cara, você falou um pouco dos... Você falou, ah, os autores que eu gosto, os caras fazem isso e tal. E aí, é claro, para quem te acompanha e lê seus livros e acompanha todo o seu trabalho, já sabe um pouco daquilo que você gosta. Você sempre falou, citou, fez citações, referências e tal. E aí, olhando assim, na maioria dos lugares onde tem uma biografia sua, mini ou não, a maioria diz o seguinte, eu até copiei aqui um comecinho que eu sempre vi, estudou em seminário e na adolescência iniciou sua carreira artística no teatro e na literatura. Boa parte delas parte daqui, né? E aí, sei lá, tem o quê? Uns cinco, seis anos que eu te conheço e para mim, de repente, dá essa impressão de que você é um cara que já nasceu assim, né, cara? Com esta cara, com este óculos escuro, meio casmurro, assim, um cara quieto, você disse tímido, então... Mas eu queria que você contasse um pouquinho, eu tenho essa curiosidade, esquecendo um pouco do livro, antes até do seminário, como é que era o pequeno Mário lá em Londrina? Como é que foi a infância? Por que e como você foi parar no seminário? E por que e como você saiu de lá e aí, de repente, se envolveu com o teatro? Infelizmente, quando eu era garoto, eu não usava óculos escuros, né? Até o encontro de esses seminaristas, agora há pouco tempo, lá em Obrinho, no Apucarana, e a gente se reuniu lá, depois de tantos anos, se reencontrou e comer churrasco, beber cerveja e relembrar os velhos tempos, assim. E aí um deles, eu lembro que ele falou assim, pô, Mário, se você continua o mesmo cara, sempre foi assim, né? Assim, meio reservado, meio na sua, e... ao mesmo tempo, assim, parece que não está se envolvendo com nada e, na verdade, está se envolvendo com tudo, assim, de um jeito, lá o profile e tal, né? E eu acho que, na verdade, eu já era um garoto estranho, assim. Acho que eu não concordava com quase nada, que as pessoas faziam, como as pessoas pensavam, ao mesmo tempo, eu também não queria mudar a cabeça de ninguém. Tipo, ah, você está pensando errado, só quero que me deixem em paz, pensando do meu jeito. Você foi com quanta idade? Doze anos. Doze anos, por vontade própria. Sim. Eu que quis isso, hein, meu. Foi meu pai nem minha mãe que... Você pensou em ser padre daí? Não, na verdade, eu queria sair de casa. Essa coisa é a verça que eu tenho mesmo. Eu não posso pôr um mochila nas costas com doze anos e cair na estrada. Então, e nem também queria fazer isso para os meus pais não acharem que eu estava com problema com eles. Na verdade, meu problema é sempre comigo mesmo, né? Quer dizer, então... Então, na verdade, eu fui para o seminário por conta disso, assim. Para fugir, sair de casa... E você ficou lá há quanto tempo? Cinco anos. E como é que veio essa coisa do... Foi o teatro que veio primeiro como arte, eu sei, na sua vida? Não, acho que foi tudo meio misturado, né? Porque, assim, eu já escrevia poesia, já antes até de entrar para o seminário, já, né, uns poeminhas vagabundos e tal. Então, acho que quando eu entrei lá, tinha teatro, né? Lá tinha... Você aprendia a tocar violão, se você quisesse, eu aprendi a tocar violão lá. Tinha curso de astrografia, eu aprendi a escrever na astrografia lá no seminário. E aprendi a fazer teatro lá no seminário. Tudo que eu faço é um pouco de decorrência do que eu aprendi lá no seminário, mesmo com a rapaziada de lá. Você ficou quanto tempo? Cinco anos. E aí depois de lá direto para o teatro? É, eu fui expulso do seminário, né? Ah, você foi expulso? Foi. Fui bem convidado a me retirar. Porque diziam que eu tinha as ideias muito contrárias ao que eles estavam pregando e tal, que eu era má influência para os outros. Não foi nenhuma coisa, né, muito tempestuosa, não. O padre conversou comigo e falou, ó, rapaz, o teu lugar não é aqui, né? Não é. Certo e tal, rapaz. Se você continuar aqui, agora eu ia prestar o noviciado. Noviciado é quando você presta os votos, né? Que aí ia ser triste. Você vai acabar influenciando mal os novícios que estão aqui, que vão fazer faculdade de filosofia agora, etc. Então o padre achou por bem, o reitor do seminário para onde eu ia, que era Londrina, ele achou por bem que eu me retirasse, que eu saísse do seminário. E para mim foi maravilhoso, porque eu queria sair. Só que como eu estava devendo muita grana lá, assim, porque meus pais não tinham dinheiro para mandar dinheiro para pagar a mensalidade e tal. E então, na verdade, eu meio que, para eu ficar lá, eu dei uma enganada nos meus pais, assim, né? Eu falei para eles que a mensalidade era tanta e era outra. Se eu falasse que o valor real da mensalidade, eles teriam me tirado de lá. Então eu menti para eles, então eles mandavam dinheiro para mim, que era muito pouco, e eu acabava não pagando mensalidade nenhuma. e paguei algumas que eu juntei, consegui pagar algumas, mas fiquei devendo muito dinheiro lá. E quando você deve, se você pedir para sair, eles seguram o teu certificado de segundo grau e tal. Se você for expulso, eles te dão tudo, liberam para mim. Eu queria muito ser expulso. Foi o caminho mais fácil. E aí de lá você já se envolveu com o grupo lá em Londrina, formou esse grupo? É assim que eu saí de lá, eu tive a sorte de sair com 17 anos para 18, que era o ano de alistamento militar, então isso quer dizer que eu não conseguia arrumar emprego. E aí eu tinha essa desculpa boa para dar para a minha família, que eu não podia trabalhar, eu não podia arrumar emprego, que ninguém me dava emprego. Ninguém dá emprego para quem está alistado. Eu saí da biblioteca, ia para a quadra jogar futebol, depois ia para o bar à noite, entendeu? Então foi um ano muito legal, até eu ser dispensado, graças a Deus, do serviço militar, por excesso de contingência. E aí eu já me mandei para São Paulo, vim para São Paulo, estudar teatro. E o Mário, seminarista, acredita em Deus, Mário? Acredito. Acredita. Acho que eu sempre vou acreditar. Não sou mais... Eu nunca mais fui na missa, por exemplo, não vou em missa. Eu acho aquele ritual meio chato. Mas eu adoro entrar em igreja vazia, ficar lá à tarde, eu acho gostoso. Agora, quando tem gente lá dentro, eu não gosto, nem algo que me apraza. Mas eu rezo toda noite. E eu acho bom essa coisa de você acreditar em algo que você não é palpável. Você tem tudo para não acreditar. Eu lembro que pessoas que leem, como a gente, muitos escritores maravilhosos são ateus. Então, a gente tem tudo para não acreditar. Então, eu acho legal também. Eu sou tão do contra que eu acredito. Acho que é engraçado isso. Essa coisa do Kerouac. Kerouac também era um católico fervoroso até. Até bem mais do que eu. Ele escrevia muito mais sobre Deus. Então, ele falava assim... O cara falava assim... Você não fala de Deus? Eu falava assim... Que impostor que é você que está me entrevistando? Eu só falo de Deus. Ele falava que queria que Deus mostrasse a face para ele. Mas eu gosto... Eu gosto dessa coisa... Essa coisa intangível, porque deve existir alguma coisa. Será que é exatamente o que a gente acredita mesmo? Eu acho que estou totalmente errado, sabe, na verdade. Mas eu acho que não estamos todos errados. Na verdade, eu não tenho nada, nenhuma certeza na vida. Nem de que... A minha fé é bastante... Não é uma fé... Ao mesmo tempo que eu tenho fé, porque eu acredito, é uma fé bastante discutível. E nos padres, dá para acreditar? Rolava uma pedofilia lá no seminário? Todo mundo pergunta isso para mim. Porque, assim, as pessoas têm essa curiosidade mesmo. Depois daquele filme Spotlight, Segredos Revelados, aumentou mais ainda isso. Eu acho que é o seguinte, brother, eu acho que pedofilia existe em qualquer lugar. Eu acho que existe... No escritório, se você vai trabalhar no supermercado, os garotos vão trabalhar no supermercado, eu tenho o gerente. Existe... Deve existir no exército, deve existir um... A parte de lugares se reúne, uma parte de pessoas, com uma certa superioridade sobre o outro e tal. Eu acho que isso sempre vai existir. Eu acho bastante normal que exista. Da minha experiência pessoal, o que eu posso dizer para você, agora sim, que eu ouvi histórias a respeito o tempo todo, eu não vi acontecer nenhuma vez. Graças a Deus não aconteceu comigo e não aconteceu com ninguém próximo de mim, da rapaziada ali. Agora sim, suspeitas, sim. A gente era um bando de moleque, 12, 13 anos de idade. Todo dia eu era escalado para ir trabalhar no sítio, por exemplo, arrancar soja, cortar arroz, cortar cana, arrancar feijão. E aí tinha uns garotos que nunca iam fazer esses trabalhos pesados. Ficavam no seminário, limpando poeira do escritório dos padres. Esses garotos tinham umas regalias, tipo tomar banho de chuveiro quente, que a gente não tomava. Então assim, você desconfiava que alguma coisa estava acontecendo. Sabe como é que é? Eu acho que tinha de tudo ali, sabe? Devia ter pedofilia, sim. E devia ter pedofilia, tinha muito padre que comia beata pra caralho também, entendeu? Tinha muito freio, namorador pra cacete. A gente mesmo, a gente pulava um muro direto para ir na zona, caramba, tem tão puteiro que tinha lá, que era o bar São João, de perto. Então na verdade, acho que tem de tudo, como tem de tudo, em todo lugar. Só que eu acho que essa coisa dos padres se comenta muito e eu acho que tem fundamento mesmo. Porque você liga também a religião, eu espero os votos e toda essa coisa. É, eu tenho que ali essa coisa pobre de os padres não poderem transar, não poderem namorar, É, meu. Fica essa coisa escondida, falsa que existe. Mas mudando de assunto, Mário, falando, voltando aí um pouco mais pra obra, outra coisa que a gente vê direto quando falam de você, críticos, ou quando sai alguma matéria, os caras te colocam ali meio que rotulando como o teatro underground, né? Só que, assim, cara, você tem um monte de peça no currículo, você tem coisas adaptadas pro cinema, pra TV até, séries e tal, tem um prêmio Shell, tem um prêmio PCA, né? No meio artístico, você é um cara bem conhecido e respeitado. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa ideia de rotularem sempre como o cara do teatro underground? Em primeiro lugar, porque é realmente underground, porque, né? A gente tem um teatro de 35 lugares aqui, por exemplo, sabe? Não tem apoio nenhum, sabe? Não tem nenhum patrocínio nenhum. Há mais de cinco anos que a gente vive aqui, duras penas, todo mês a gente tá pensando em fechar, porque é difícil pagar as contas daqui. Quer dizer, é muito underground. aí você tem um teatro de 35 lugares, assim, a gente não lota quase nunca. Não sei se tem um espetáculo como Mulheres do Bukowski, o Killer Joe, que foi muito badalado pela crítica, ou agora o Barrela também, que tá com uma crítica boa e tal. Então, esses espetáculos ainda conseguem ter uma fluência maior de público. Mas, geralmente, a gente faz, às vezes, a gente já fez peça aqui pra duas pessoas, né? Então, não é um teatro de sucesso, porque os temas que eu trabalho são temas muito palatáveis, assim, então não é muito agradável, assim, pra um público comum, um público que tá afim de vir assistir uma peça e comer pizza depois, sabe? Não vai se sentir muito... O teatro de agriado, até pelos temas que eu gosto de trabalhar mesmo, eu gosto de trabalhar com o lado B da vida, não é? Eu não me vejo, por exemplo, fazendo uma peça sobre um cara bem sucedido, uma comedinha, sabe? De costumes, sabe? Então, o que eu escrevo é sempre um pouco menos digerível, assim. Então, acho que é por isso que vem essa coisa do teatro underground e a predileção que eu tenho pra autores malditos também, pô, né? Os autores que eu gosto, Seline, R. Miller, Bukowski, que são tidos como autores malditos, né? Então, eu sempre gostei desses caras. Eu acho que isso acaba de alguma maneira entrando no meu trabalho e as pessoas... Ah, o Mariano Underground. Teatro dá dinheiro? Eu acho que deve dar pro Miguel Falabella, pro... Literatura dá dinheiro? É, deve dar lá, sei lá, pro... Paulo Coelho. Paulo Coelho, né? Eu acho que... Música dá dinheiro? Ah, eu acho que pro Jota Quest. Bar dá dinheiro? Eu acho que também deve dar pro Facundo Guerra, etc. agora... você tá fudido, é um total underground. Eu sou um underground total. Cara, e aí, assim, esse underground, inclusive, tá muito nos seus personagens, assim, né? Aquele cara meio loser, aquele cara meio... Cara que não vai dar certo. insatisfeito, que não vai dar certo, e que ele tem consciência disso. Você disse que são personagens que não vai dar certo. E você, o Mário? O Mário deu certo na vida? Eu acho que sim. Eu acho que eu vivo a situação que eu escolhi pra mim, que eu sabia que eu ia ser assim, que eu ia pagar esse preço de ter pouco, assim, né? De conseguir sobreviver a duras custas do meu trabalho, mas eu queria sobreviver do meu trabalho. Eu não queria ter que ceder, fazer concessões no meu trabalho, sabe? Eu sei que se eu fizer concessões, se eu falar assim, puta, eu vou escrever uma novela pra televisão, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar com uma situação bastante boa na minha vida. mas não me interessa. Eu sofri muito escrevendo uma novela pra TV. Me senti muito mau, me senti um merda, assim, na verdade, sabe? Não estou falando que os autores de televisão são os merdas, pelo amor de Deus, acho que é uma coisa que eles escolheriam. Eu me sentiria um merda escrevendo pra novela, assim, sabe? Não é que eu tiver totalmente liberdade pra escrever uma série pra televisão, aí eu vou achar ótimo, não vou achar ruim escrever. Eu não tenho nada contra ganhar dinheiro, né? Eu quero deixar um legado, assim, do meu trabalho. Daqui a uns anos, quando as pessoas forem acompanhar, forem ver o meu trabalho, eles vão ver que ali não tem nenhuma concessão e nem nada, e nada, né? Você fez o que quis. Só o que quis e só o que eu acreditava, sabe? Até quando me chamaram pra fazer a série da Globo, eu fiz questão de, me manda o roteiro todo, eu quero ler tudo, pra ver se eu quero fazer. e quando o Broly Mantovani, que é um cara legal pra caramba, escreve muito bem, e ele mandou pra mim, eu falei, pô, isso eu quero fazer, isso eu me diverti fazer, sabe? Porque é uma série que parecia brincar de mocinho e bandido, sabe? Isso é divertido, com a trilha sonora de Rolling Stones, de Liener Skinner, sabe? Eu falei, pô, isso eu quero fazer. E aí é divertido fazer, né? Adoraria fazer coisas como Cirando e Cirandinha, Domingos de Oliveira, aquela série que tinha na Rede Globo, que era muito boa. Então, tem muita coisa boa na televisão, mas eu acho que predomina é geralmente trabalhos que não me interessam, na verdade. Cinema também, não é isso, não é só a televisão. De fato, a televisão, como se a televisão fosse o maldo da humanidade, não é, né? Tem coisas boas na TV, e tem coisas boas no cinema, tem coisas horríveis no cinema. Sabe? Então, às vezes manda um roteiro para eu fazer, eu falo, brother, eu não quero fazer esse personagem, não quero fazer essa história. Sabe? Ou também teatro, pelo amor de Deus, a gente fala de teatro, tem tanto teatro ruim, tanto teatro caça-níquel, tanto teatro preocupado, só vou fazer esse teatro porque essa peça vai conseguir o apoio da Petrobras. Sabe? Petrobras vai financiar, sabe? Fica uma bobagem que não me interessa, assim, sabe? Sim, sim. Então, na verdade, não é a televisão, é qualquer... Vou fazer essa peça para vender para um determinado lugar ou para um determinado público porque isso está na moda e coisa do tipo. Ou vou fazer peça para vender para a escola. Sim. Sabe? Então eu faço ali um Dom Casmurro, mal feito para a Carmelha, a gente faz muito mal feito, uma moreninha, para vender para a escola e eu não vou me sentir realizado, não vou me sentir... Eu vou me sentir um merda fazendo essas coisas. E sempre que eu penso que eu vou me sentir um merda fazendo alguma coisa, eu já... É melhor não fazer. Eu faço. É, porque eu não vou conseguir beber cerveja com prazer, com aquele dinheiro que eu vou ganhar. Tem dinheiro, né? Acho que foi o publicitário, o Aston Oliveira, que disse que tem dinheiro que é melhor não ganhar. Tem dinheiro que é melhor não ganhar. Então com a obra você está nesse caminho, está aí, está bem, está seguindo essa ideia. Qual a obra num todo, no teatro? Eu aprendi a viver com muito pouco, né? Quer dizer, na verdade, eu me treinei para viver com muito pouco. Como eu sabia que eu nunca ia ganhar muito dinheiro, eu falei, então, eu vou tentar viver com o mínimo possível, assim, sabe? Então, eu não tenho gastos caros, assim, você compra livro, eu compro. Mas fora isso, assim, porra, eu compro, o PF na esquina. Então, assim, bebo cerveja, geralmente meus amigos pagam muito cerveja para mim, graças a Deus. Então, na verdade, eu tenho gastos muito pequenos. Roupa, nunca compro, assim, eu ganho muita camiseta. Então, na verdade, eu tenho gastos muito reduzidos. Eu não vou nem te perguntar de que lado do balcão é melhor estar num bar, mas como é que é ser dono de bar, ou Mário empresário, dono de bar, teatro? Empresário é a palavra pesada. Eu não sou empresário de nada. Esse bar aqui, a gente só tem para pagar as contas do teatro. E geralmente dá prejuízo. E para poder ter as suas peças num lugar sem ter que ficar por aí. Sim, procurando lugar, e, puta, batalhando, mas assim, mesmo assim é muito complicado, porque geralmente só falta dinheiro nunca sempre apagar as contas aqui, nunca sobra, sabe? Então, e a gente fica aqui, você conhece, a gente fica no bar aqui até nove da manhã, às vezes dez da manhã, porque com o teatro a gente não ganha nada. Como eu falei para você, são 35 lugares, mesmo que lotar todos os dias, esse dinheiro do teatro, bilheteria, não vem para nós. Tem que ser dividido entre os atores, porque os atores vão ganhar o quê? Se a gente não tem patrocínio. Então a gente tem que dividir essa grana com eles. Então, quer dizer, esse dinheiro não é para o teatro. Então a gente tem que pagar o teatro com o bar. Eu me lembro que há um tempo atrás a gente tinha peças de terça a domingo, né? Hoje, se você consegue sexta, sábado e domingo, parece que já está muito bom. E ainda com esta coisa toda que a gente está vivendo, com o que me parece vem pela frente, este governo que criminaliza a arte, a artista, como é que você vê isso aí? O que você está achando? De como é que a gente vai sobreviver e como é que os tempos feios que se pintam aí? Para mim sempre foi difícil, porque como eu falei, eu nunca tive apoio de governo nenhum. assim, então... Eu sempre procuro votar no menos pior. Eu não acredito em político nenhum, de partido nenhum. Eu não sou a favor de nenhum político. O cara falou que é político, para mim eu já não... Eu já olho meio atravessado. O cara está interessado em fazer política, já não me interessa muito. Não consigo acreditar nele. Mas assim, a gente tenta escolher o menos pior, né? Então, mas você acha que... Agora a gente está com o pior. O pior. E você acha que isso vai mudar em alguma coisa... Tende a piorar mais. Sempre foi tão difícil, né? Mesmo se... Agora com um governo como esse, que realmente ele... É totalmente avesso à cultura, eles acham que artista é... Acho que artista é lixo mesmo, assim, é o último grau mesmo, né? Não gostam de arte, não gostam de literatura. É um governo... Difícil para trabalhar, eu acho... Enfim, eu acho que só tende a piorar, dificultar mais nossa vida ainda. Já era difícil, agora só vai piorar mais. E eu tenho muita vergonha desse governo, não é? Assim, você fica pensando assim, mesmo se você tem um outro presidente qualquer, assim, por mais que você seja contra ele também, você discorde de atitudes que ele vem tendo, etc. Mas você não tinha tanta vergonha de ser brasileiro, né? Agora eu estou com vergonha, sabe? De falar, pô, esse cara que me representa, sabe? O cara totalmente inculto, né? Então fala merda. Dá vergonha. Dá vergonha. É terrível. Assim, as pessoas... Eu entendo as pessoas, os meus amigos que estão indo embora do país, assim, sabe? Eu que sou pobre pra caramba, eu não vou conseguir ir embora nunca daqui, vou ter que ficar aqui mesmo. Eu vou ter que ficar aqui só com vergonha mesmo. Não tem jeito, né? Cara, pra gente só terminar aqui, neste livro, aqui tem um texto que você fala um pouco disso, mas, não tem como não te perguntar, lá em 2009, você mantinha o blog no UOL, o Atire no Dramaturgo, e por uma ironia do destino e da vida, num assalto lá no Parlapatões, você tomou três tiros e está aqui, vivo, do meu lado. Mudou alguma coisa de lá pra cá, depois dessa experiência quase morte? Na verdade, na minha cabeça, não mudou nada. Eu achei que eu ia mudar. Quando eu estava lá, convalescendo, quando eu saí do hospital, eu falei, pô, eu vou tomar menos uísque. É tudo ilusão, né? Quer dizer, não deu, assim. Eu lembro que eu tinha umas cinco, seis garrafas de uísque em casa, eu ganho muito uísque, as pessoas sempre querem me dar presente, me dão garrafas de uísque. E aí, eu tinha umas cinco garrafas, eu peguei e falei assim, falei pro Bruno, pra rapaziada, meus amigos, assim, leva a garrafa, que eu não vou beber mais uísque, vou tomar no máximo cerveja daqui pra frente, e tal. Mas aí, puta, assim que eu tomei o primeiro gole, devolve as garrafas. não mudou nada? Não, a forma de viver a vida de maneira nenhuma. E você se arrepende de ter reagido lá? Não, não é questão de me arrepender, eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, sabe? Eu tinha tomado muito isso. Eu tinha tomado uma garrafa de Jack na cabeça, não é questão assim, nossa, me arrependo de ter feito, eu mal lembro do que eu fiz. Faria de novo? Faria de novo? Eu acho que se eu tô naquela situação instintivamente, eu faço de novo. Se eu tivesse lúcido, pensando, eu tentaria argumentar em vez. Mas aquilo foi uma reação instintiva, animal até, né? O cara veio e me deu uma cronhada na cabeça, e eu reagi, é só isso. Na verdade, eu fui pra cima dele, foi algo pensado, assim, vou bancar o fodão. Gente nenhuma, foi só uma atitude legítima defesa, assim. E aí, pra gente concluir, como é que tá os trampos aí, com livros, eu digo, porque teatro, eu sei que a peça tá aqui em cartaz, né? Barrela, do Príncipe Marcos. Bem legal fazer. E com livros, assim, você tá escrevendo, tem alguma coisa pra próximo aí? Eu tô escrevendo livros sobre os cinco anos de seminário, já tá bem adiantado, assim, agora que eu acabei de montar o Barrela, eu acho que eu vou ter um pouco mais de tempo pra ficar em casa. É uma estrutura de romance? É romance, é. E tô escrevendo também a continuação do Mamãe Não Voltou do Supermercado, que é um romance policial, né? Já também tá bem adiantado. E tô escrevendo umas peças de teatro nova, tô com duas peças também trabalhando. Mamãe Não Voltou do Supermercado, cadê o seu primeiro livro, né? É um romance meio no ar, assim, meio... Um policial bem pulp, fiction mesmo, assim. Inclusive, eu fiz questão na época de lançar papel jornal, pra parecer pulp, né? Você quer a ideia. Eu tenho. Isso. E aí, muita gente... E foi relançado pela Via Létera, né? E aí, muita gente gosta desse livro e... Pô, meu, eu quero ver uma história desse personagem e tal. O livro do seminário é um pouco mais... Como é memorialista, né? Você fica tentando lembrar detalhes, etc. Dá mais trabalho, assim. Já o personagem do Caio, do Mamãe Não Voltou do Supermercado, que eu tô dando continuidade agora, é um personagem divertido, porque ele é muito anti... Amoral, né? É cínico, ele é totalmente politicamente incorreto. Então, eu me divirto escrevendo as falas dele, as loucuras, as insanidades que ele fala, o jeito que ele fala, etc. Então, e os personagens que eu vou colocando também são todos bizarros, assim. Então, é muito divertido escrever esse personagem, esse universo policial, esse universo Pulp Fiction. Beleza, Marião. Obrigado, cara. Prazer trocar essa ideia com você. Obrigado, seu arsenal. Vou agora te pagar um uísque no seu bar, porque já vendeu uns levinhos, acho que dá pra gente tomar uns dois uísque. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado.